E aí galera, aqui quem fala é o André e hoje a gente vai colocar um sobraninho numa urussu nordestina. Essa urussu aqui, vou buscar aqui pra vocês. Essa urussu aqui eu comprei, tem uns três meses mais ou menos. Vou ser bem sincero que eu fiquei com um pouquinho de medo quando eu adquiri essa urussu, porque ela estava só com esse módulo e quando chegou o inverno agora eu alimentei bastante ela, coloquei muito alimento mesmo, porque eu coloquei bombom de polio, eu coloquei xarope, que eu fiquei com medo delas não aguentarem o frio. Mas olha que bonito que está. Estão colocando o própolis aqui, eu vou tirar esse própolis. Olha que lindo, eu ia tirar os alimentadores, não vou conseguir nem mais tirar o alimentador. Como vocês sabem, a abelha nordestina, ela não tem ferrão, tá? Ela é uma abelha nossa, da nossa região aqui. E olha como está maravilhoso esse enxame. A gente conseguiu aí com um trabalho bom de alimentar, de cuidar, de ver como que elas se comportavam no inverno agora que elas... Aqui, elas usaram todo, todo, todo o mel e o ninho, elas fecharam esse ninho aqui. Você está vendo que o ninho está bem... Eles reduziram bem o ninho delas. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar esse sobraninho aqui, sempre colocar assim para não esmagar a abelha. Eu ia tirar esse alimentador, mas eu não vou tirar porque vai fazer elas destruir muito, tu vai fazer elas sofrerem demais aqui. Ó, isso é muito interessante, galera. Você trazer aqui o plástico, o acetato. Por quê? Para poder estimular elas a subirem. Eu vou colocar aqui umas... Só um espacinho aqui, ó. Estimular elas a subirem. Fechar bem fechadinho aqui. A Auroçu é maravilhosa, né? A abelha linda demais. Se eu consigo colocar... Voou. Vou colocar isso aqui para deixar um pouco mais escuro. Lembrando... Sempre fechar as frestas aqui, ó. Porque, galera, as frestas aqui agora, como a gente adicionou o sobraninho, fica bem vulnerável. Até elas fecharem, fazer toda a vedação da caixa, pode entrar formiga, pode entrar florídeo. Então não é interessante a gente ter florídeo agora no nosso enxame, né? Vou fechar bem fechadinho aqui. A tradinha, elas começam a fazer bem ornamental, bem coloridinha. Depende da sua região, o barro que elas pegam. Vou mostrar mais uma vez aqui para vocês. Deixar uma cera. Lembrando, galera, que essa cera tem que ser uma cera de qualidade, tá? Porque senão elas não conseguem processar a cera. Elas não conseguem fazer o invólucro certinho. Se for uma cera muito processada, muito, como se diz, industrial, né? Com muita mistura. Tem que ser uma cera mais pura, mais limpa. Vou fechar aqui para não estressar mais elas. Bem fechadinho. Aí agora é só pegar e levar ela de volta lá. Vem ver o tanto de abelha que tem aqui. Olha que enxame maravilhoso. E eu pensei que elas iam sofrer muito no inverno, mas com uma boa alimentação, ó. Vou pôr aqui. Ah, não. Aí não era o seu lugar, não. Elas querem entrar na mandorinha, ó. Olha quanta abelha, pessoal. Que maravilha. Esperar um pouquinho elas entrarem. Vamos tampar aqui, ó. Por enquanto, só para não ficar estressando as mandorinhas. Show, né, galera? Então, como vocês viram no enxame aqui, a importância da gente alimentar as abelhas no tempo certo, né? O enxame, como vocês viram aqui, é um enxame que eu achei que ele estava meio perdido. Eu adquiri ele, na verdade, com um pouco de medo, com um pouco de receio. E fui trabalhando, fui fazendo as coisas. Coloquei bombom de pólen, coloquei o xarope. E como vocês viram aí na imagem, elas ficaram maravilhosas aí. Bem fortes, com bastante abelha, com bastante campeira. Então, assim, não abrir a caixa no inverno, né? Tentar não abrir a caixa no inverno, mas fazer um trabalho antes. Fazer esse trabalho antes de alimentação, que daí elas não sofrem tanto, entendeu? Não tem dificuldade. Como eu mostrei para vocês, o ninho fechou bem. Eles consumiram muito, 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 muito os alimentos em volta. E aqui na minha região, como fez muito frio, muito frio mesmo, teve até abelhas mortas dentro da caixa, algumas abelhas mortas, umas 4, 5, que elas morreram de frio. Que, creio eu, que elas devem ter fechado, o envólucro e ficado para o lado de fora. E aí, para o lado de fora, como elas não têm a temperatura, o controle da temperatura interna do enxame, elas acabaram morrendo. Mas, fazer o que, né, galera? Faz parte da natureza deles, do desenvolvimento deles. E aí, eu vou mostrando para vocês como é que ficou o sobraninho aqui. Eu vou mostrando, vou vendo, fazendo alguns vídeos para a gente ver como que vai ver o desenvolvimento, se elas vão desenvolver bem. E quem sabe a gente já coloca um outro sobraninho ou até mesmo uma melgueira. Beleza, galera? É isso aí. Se inscreva no canal. Deixa aquele joinha aí. Compartilhe com o seu amigo, tá? Grande abraço a todos e... Fui! 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 Obrigado.